Olá, boa tarde, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, apresentou nesta terça-feira o projeto do governo para a reforma da Previdência. A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As novas regras devem valer integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão passar por uma transição e vão ter que trabalhar 50% a mais do tempo que falta para pedir o benefício. A gente vê a necessidade de se alterar a Previdência, de se ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. Algo que não pensa em um governo em particular, em uma administração em particular, mas no Estado como um todo, na nação. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes. As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais, mas esses grupos terão regras de transição diferenciadas para o novo regime. Quem já tem direitos adquiridos não será afetado. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento em que as mudanças entrem em vigor. Também há mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. O valor da aposentadoria será de 51% da média de salários de contribuição, somado a um ponto percentual dessa média para cada ano de contribuição. Por exemplo, um trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% do salário de contribuição. Nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo e não haverá aumento de alíquotas ou tributos. O pagamento de pensões por morte e o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também terão novas regras. No caso das pensões por morte, quando o aposentado falecer, a família passará a receber 50% do valor do benefício, mais 10% por cada dependente. A pensão por morte não poderá ser acumulada com outra aposentadoria ou pensão. Caberá ao pensionista escolher a que lhe for mais vantajosa. Já o BPC terá o valor definido em lei e a idade mínima para solicitar o benefício passará de 65 para 70 anos, com uma transição gradual por um período de 10 anos. O governo estima que entre 2018 e 2027, a reforma leve a uma economia de R$ 678 bilhões aos cofres públicos, apenas com os benefícios do INSS e o BPC. Agora a gente está caminhando na direção de uma previdência sustentável e não aquela em que o gasto sobe e depois traria consequências muito ruins para a economia. E o projeto de reforma da previdência social já foi encaminhado ao Congresso e é para lá que a gente vai com o repórter Paulo Lassalver. Paulo, já tramita aí na Câmara dos Deputados esse projeto de reforma da previdência, né? Boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Sim, tramita sim desde ontem à noite, quando ele foi protocolado e recebeu o número 287, ou seja, é a proposta de emenda constitucional 287. Bom, Zé Luiz, no boletim das 16 horas eu citei que estava ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados uma reunião entre o presidente Rodrigo Maia, centrais sindicais e líderes de partidos aqui no Congresso. Essa reunião continua, ou seja, ainda não temos novidades do que está sendo discutido neste encontro. Mas em relação à tramitação da PEC aqui na Câmara dos Deputados, o regimento interno da Câmara estabelece etapas. Ela tem de passar primeiro pela Comissão de Construção e Justiça, depois por uma comissão especial que será criada para analisá-la, e depois pelo plenário Ulisses Guimarães. E no plenário são necessárias duas votações, e nessas duas votações, maioria qualificada de votos favoráveis. Ou seja, em cada uma das votações, pelo menos 308 votos favoráveis dos deputados. Caso isso ocorra, ela segue para o Senado. Lá também o regimento do Senado define como é a tramitação. Ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois segue para o plenário, onde também são necessárias duas votações com maioria qualificada de votos dos senadores. Ou seja, em cada uma das votações, 49 votos favoráveis. Como é uma mudança constitucional, o trâmite, como nós estamos vendo, é complexo. Então, a previsão do governo federal é que ele se estenda durante todo o primeiro semestre do ano que vem. Caso todos esses requisitos, etapas, sejam cumpridos, a proposta que muda as regras da Previdência Social, ela é promulgada numa sessão conjunta do Congresso Nacional. José Luiz? É um trâmite longo, mas tem que ser feito, já que essa reforma é muito importante para o país e também para a economia, a saúde financeira do país. Muito obrigado, Paulo Lassalva, pelas informações. E o trabalhador vai poder usar o FGTS como garantia para fazer o empréstimo consignado. A lei é de março, mas hoje o Conselho Curador do FGTS se reuniu para definir as regras. Quem conta para a gente é a repórter Mara Kenup. A lei que autoriza o trabalhador a usar recursos do FGTS como garantia para empréstimo consignado é de março, mas ainda faltavam os detalhes. Por isso, na reunião do Conselho Curador do FGTS, os conselheiros discutiram a regulamentação das operações desse crédito, como cobrança de taxas de juros e número máximo de parcelas admitidas. As medidas têm prazo de 90 dias para serem implementadas. O Conselho Curador definiu a taxa máxima de juros que pode ser cobrada nesse tipo de financiamento. No caso, foi aprovado um limite de 3,5% ao mês para esse tipo de operação de crédito. E também uma limitação de até 48 parcelas para que o trabalhador possa pagar esse financiamento. Os procedimentos para o crédito vão ser estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, que vai poder conceder o empréstimo até 10% do saldo da conta vinculada no FGTS e até 100% do valor da multa recisória devida em caso de dispensa sem justa causa. De acordo com o governo, os trabalhadores da iniciativa privada têm mais dificuldades de acessar o crédito consignado, aquele descontado em folha, porque eles não conseguem dar garantias de pagamento da dívida em caso de perda do emprego. Com a nova regra, o empréstimo fica facilitado porque quem garante a quitação da dívida é o dinheiro do FGTS. Mas é um dinheiro que não pode ser sacado e só vai ser usado se o trabalhador for demitido. A intenção do governo com a medida, além de diminuir o risco de calote, é fazer baixar os juros e girar a economia. É mais uma iniciativa de você ampliar o crédito para que o trabalhador possa acessar para as suas necessidades. E um crédito relativamente barato comparado com o cartão de crédito, com o cheque especial e o próprio crédito direto ao consumidor. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.